Oi pessoal, tô gravando mais um vídeo aqui, o outro vídeo tinha gravado. Nós estamos gravando o vídeo, tá? Gravando mais um vídeo aqui de Airplane. O Airplane tava aparecendo muito, pessoal. O vídeo tinha parado de nada. É verdade, mano. A bruxa, mano, ela tinha estado na lava, ela tinha estado na lava, ela não morreu. Ela ficou na passeia de meu pé. Eu achei item aqui. Mano, eu me entende. Mano, eu falei que eu tô aqui. Eu vou me ajuda. Fica falando. Mano, eu vou me dar uma espada só, mano. Tá me assustando. Fica aqui atrás. Mata não, mata não. Ele não, é a frente, mano. Fica junto, ele vai falecer, vai matar todo mundo. Eu tô morrendo, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Peguei sopa aqui, aí valeu. Mano, eu me ajudo, eu me ajudo, eu me ajudo, eu me ajudo. Alguém convida o cara aí. Bora, não se prepara, bora atrás dos caras. Não é que não, não é que não. Bora o quê? O cara foi me matar, mano. Bora lá, mas o cara tá. Ei, convida o cara aí que entrou agora. Tá porra. Mano, meu Deus. Tá porra, tá porra, susto. Vai convidar. Convida o grupo todo. Caralho, mano, filha da política. Cadê tu? Tu tinha sumido? Mano, eu vou subir. Ai, mano, eu tô perdido aqui, mano. Ah, que bravo. Vou calar pra cima. Tu tá tortudo. Mas não tortudo, que eu fui o único que viu. Vem, vem, vem. Pula. Vem, vem, vem. O quê? Eu vim, você. Eu vim, eu vim, eu vim. Eu vim, eu vim, eu vim. Mano, cadê meu filho aí? Fica junto. Eu vim, eu vim, eu vim. Cadê meu filho também? Jura que eu vou fazer com vocês, mano. Eu, mano, eu quero sair daqui, tio. Ah, tô te vendo. Tô ensino a você. Voltou o nome. Eu só quero ir embora daqui, tio. Tô indo embora de jeito mais fácil. Já convida, por favor. Já convida aí. Já convida aí. Meu Deus, eu tô correndo pro verão, bravo. Aí, eu tô atrás de você. Tô atrás de você, aqui, ó. Ah, agora eu tô caindo longe de lugar. Agora eu tô indo sem barata. Bora, bravo. Bebo. Acontece que aconteceu. Bora continuar. Eu vi o e-bravo de novo. Já quinta vez. Opa. Não carrega. Sai não. Sai não. Sai, creeper. Sai não. Não, ele caiu. Meu inimigo não, sozinho. Pessoal, aqui vem o outro. E para eu jurar, é o jeito. Cara, eu não podia ter que eu sei qual conseguiu. Tá porra, eu não tinha pra explodir, vai aqui. Ah, não sei. Se dá os meus itens, se dá meus itens, por favor. Aqui, ó, o item aqui, ó. Por favor. Ai, mano. Ei, você tem comida aí? Não, mas onde que vem? Você tem comida aí? Toma sopa, toma sopa, sopa, sopa. Sopa! Vou fazer uma sopa pra fazer. Mãe, eu tô tentando ir aí, eu tô grifada. Achei vocês. Creeper. Creeper. Vamos pra cá, mano. Socorro. Vem, vem. Eu quero sair dessa caminhada, mano. Eu tô gravando aqui, né? Me segue, mano. É pra cá. Vai. Você tá armadulha de pé, né? Achei. 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 Vem, 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 vem. Vem, mano, bora. Eu também posso comer de companhia. Mano, vem ele andando. Vai sair logo. Ele vira ali, na aba. Tá salvando. Vai! Eu tô salvando. Eu pego o buraco. Tá foda, mano. Tá foda. Eu tô com medo. Mano. Mano, eu tô na tapete. Vai. Mano. Aí tem que ir no buraco, mano. Do nada. Cadê, cadê, cadê? Ai, eu sou que ele vou morrer. Vou morrer. Ah, não dá lava, mano. Não dá lava. Tá todo mundo morrendo. Mano. É uma buma, mano. Ele entra na minha creme. Nossa, eu tô com medo de mim, mano. Tá, pô. Eu tô dando bom medo, mano. Pega todos os itens aí, mano. Pega todos os itens aí, mano. Pra nós, pra mim, pro dragon. Mano, eu já tenho slot, mano. E eu não sei o que é meu, o que é dele. Ah, cheguei. Pega todos os itens aí, mano. Você é a filha da puta, mano. Tava acabando, sendo que... Que era a terra que tava na frente. Cadê o dragon? Vem. Viu, 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 ele, viu, ele. Viu, 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 ele. Vamos andar junto, hein. Durante. Tô fazendo aí. Aqui, aqui. Achei a casa. Cadê vocês? Aqui em cima, ó. Eu tô voltando pra casa Vem, vem, vem As espadas assim Joguei, joguei Ô, Drago, vem cá Eu tô sem... Eu tô sem a imigna das minhas coisas Eu vou dar as suas coisas, Drago Eu morri também, juntei o Drago Os itens misturam tudo Joga a piscaria A piscaria de ferro é minha Ferro, diamante Diamante, ó Aqui, Drago, outra coisa Eu, era meu Eita aqui, é meu Lá, isso é uma loja de vídeo, suave, Drago Os itens Os itens, mano Aqui, Drago, atrás, mano Pega tudo e nós sobe Peraí, mano, cadê não Mano, eu quero ir Pega aí, terra rádio, vem aqui, Drago Ah, eu peguei uma cena aqui, ó Ah, não, é pera Você tá jogando pra mim, mano Esse daí é meu É meu Vem com ela, mano Vem com ela, mano Dá porra, Viana Brand Corre Corre Vai achar os amigos Vem, Drago, vem, Drago Eu quero a minha picareta, mano Eu tô sem picareta Eu tô sem picareta Vá, eu achei Acho uma mob trap, mano Achei tudo Mob trap É, não tem muito zumbi, mano Cara, mano, cadê minhas coxas? Vocês desceram ou tô aqui em cima? Mano, eu peguei tudo, mano Aqui, 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 ó Eu sei onde é a saída Eu quero... Eu sei onde é a saída Tem alguma coisa aqui, mano É aqui, eu sei Eu quero... Eu quero picareta Daí, picareta Eu sei onde é a saída Vai, você Daí a picareta Daí a picareta Pô, apareceu Pô, pegaram a minha filha de ferro Bota Isso da porra Droga Dá lá a picareta aí De pedra Que raiva, mano Que nem vira a bota Vem comigo Daí Basta poder, eu tô com mão lá Tô dando risada A pedra É atrás de mim O AeroBrand também me perseguiu Agora, tu tá em madeira O AeroBrand O AeroBrand já me perseguiu Eu tô com medo Eu não tenho machucar Eu não tenho machucar Calma aí, veio. Mas ninguém mandou lá. Aperte aí no meio. Mano, eu caí num buraco gigante aqui. Mano, o barco grita num buraco grande mesmo, mano. Peraí, ô, vamos cavar, vamos cavar aqui, eu vou pegar um... Eu vi sete vezes o aerobrante. Aqui lá, mochila, mochila. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Aperte aí, tô levantando. Que rara, tá de bom, tem que dar. Do que o topo aí? Do que o topo aí do que? De rara, de rara, de cobertura. Eu vou ali, eu vou dar e já volto, tá bom? Alguém me devolve minhas cartas, hein? Mas traga um vazio. Oi, eu não vazei não, mano. Eu convidei. Já convidei, mano. Não, eu sou amigo do rote aí, eu não sei se eu... Ô, já caí num buraco gigante lá, que dá... Ah, mano? Ai, caralho. Ele já tava com o dedo, eu disse que não, cacete. Calvado, eu vou abrir a minha frente. Ai, que drôle, amor. Segura a mesa, que eu tenho a ajuda, mano, como pode. Pessoal, o vídeo vai acabar por aqui. E valeu.